É o primeiro prêmio Marcas e Valores que realizamos na cidade de Novo Hamburgo, além de São Leopoldo e também de Canoas. Para nós do Grupo Sinus, é uma grande honra estar recebendo nesta noite um número expressivo de empresas que foram lembradas e que serão reconhecidas. Serão conhecidas 41 marcas que fazem a diferença, a força na nossa comunidade. Desde já, parabéns e sucesso a todos. Para nós como empresa, a Dr. Clean, estamos entre as maiores operadoras do Rio Grande do Sul. É uma alegria, uma satisfação, um grande orgulho estar aqui presente, apresentando o evento, porque acreditamos na marca local, acreditamos no potencial da região e por isso estamos aqui investindo justamente para qualificar cada vez mais as empresas aqui da região. A gente fica muito alegre de saber que por intermédio da Fevale, que fez a pesquisa, nós fomos uma das três pet shoppings a Cão Feliz, lembradas pelo público. Então, para nós é uma honra estar aqui com vocês neste grande evento. A gente fica contento e muito orgulhoso de ter sido lembrado lá. Para mim foi uma grande surpresa, foi algo que jamais eu esperaria. A gente trabalha muito, a gente busca muito a satisfação do cliente, que realmente a gente consiga transformar muitas vidas. É muito legal estar aqui. A gente fez isso justamente para chegar a todo mundo, né? Por isso a Pet Bull foi feita. E é sensacional estar aí sendo reconhecido, ter o apoio da galera. A gente trabalha para isso, a gente se esforça para isso, mas por ser uma empresa muito jovem, é muito gratificante também. Você colher aqueles frutos do que você está trabalhando, do que você batalhou para aquilo, e ser reconhecido graças à iniciativa do jornal. O que você está trabalhando, o que você está trabalhando? O que você está trabalhando, o que você está trabalhando? O que você está trabalhando, o que você está trabalhando? O que você está trabalhando, ou o que você está trabalhando? Das Lindsey Ed. Estrella- E fala "- Efe Tchau.